Another brick in the wall, em um minuto Bom pessoal, pra essa versão aqui eu juntei as duas guitarras, tá? Vou começar aqui com a guitarra 2, se você não quiser é só fazer a guitarra 1 Depois disso a gente já vai pra guitarra 1 Depois disso a gente vai fazer da seguinte forma Para aqui, pra ir pro refrão E agora no refrão nós vamos tocar essa base por 4 vezes E esse trechinho aqui Agora a gente vai partir do Fá E na repetição a gente só faz uma vez pra baixo aqui no Ré menor Em seguida a música vai repetindo as partes, beleza?